A Cúpula de Vidro Parece uma arena. Tem uma cúpula de vidro. Parece que ninguém vem aqui há anos. O que mais pode dizer? Sinto muito, não estava acordado quando me trouxeram pra cá, mas... Mas o que, Terry? Terry, você está bem? Responda! É ovelhote, não é? Isso vai ser perfeito. Diga a ele que está na antiga arena da colina Gotham e deverá vir agora mesmo. Diga a ele! Então tá bom. Espero que esteja me ouvindo, velhote. Estamos na arena da colina Gotham. Venha pra cá agora mesmo ou o Batman morre. Não, não venha! Ela vai matar nós dois de perra! O que é que ele é seu? Seu pai? Seu avô? Bom, logo vou descobrir. O que é que ele é seu? Seu pai? Seu avô? Bom, logo vou descobrir. É assim que você quer ser? Exatamente. Tomara que tudo seja como você espera. O que é que ele é seu? Olá. Ela só me deu metade do tratamento. Ele não fugiu. E nem você vai fugir. Essa não. Não. Sai da minha frente Você prometeu Você prometeu Perdedor Não! 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 Agora entende por que eu me aposentei? Não entendo muito, mas esta noite fico feliz por ter feito um exercício. Tchau!